Essas três semanas que eu passei na Europa, em Lisboa, eu fiquei com saudade de ver uma formiguinha caminhando pela parede, de ver uma minhoca, de ouvir um galo cantando, de ouvir latido de cachorro, de ouvir o trinar dos pássaros, aqui em casa mais ainda, de ver uma jibóia, de ser atacado por uma cascavel, de encontrar uma cobrinha dentro de casa, quase pisar num escorpião, de ver muito lagarto, tudo limpinho, silencioso, limpo, organizado. Agora eu me pergunto, essa gente, e eu acabo de ver as notícias de que eles continuam considerando a América do Sul, a África e até uma parte da Ásia como quintal deles. Estão lá grandes multinacionais dando ordens para como devemos tratar o meio ambiente por que, aqui no Paraguai, no Peru, na Bolívia, na Colômbia, na nossa Amazônia, na África, eles querem dar ordem de lá. É a mania cabeça de colonizador. Mas já eu não vi passarinho, vi um pardais aqui, uma pomba urbana, cachorro pequenininho de apartamento, mas não vi a formiguinha na parede. É, mosquito e mosca, então, nem pensar. Pois é, eles querem nos dar lições aqui de como conviver com a natureza. De Brasília, Alexandre Garcia.